E aí, pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez e hoje para falar de granito, pessoal. Na verdade, não só de granito, né? Nós estamos colocando essas floreiras aqui, ó. Esses vãos que vocês estão vendo abertos aqui são floreiras, tá? E essa floreira, pessoal, vai uma pedra de granito aqui contornando ela. E essa peça de granito aqui, ela vai ser colada sob o piso. Nós vamos usar aqui um produto top de linha, depois eu vou mostrar para vocês as especificações do produto, que vai colar essa pedra sob esse piso. Mas a dica agora é outra. A dica é a respeito do alinhamento das pedras. Pode ver, pessoal, que são quatro floreiras, tá vendo? São quatro vãos. Um, dois, três e um lá na ponta que não dá para ver pela câmera aqui, quatro, certo? Qual que é a dica aqui, pessoal? A dica aqui é que essas pedras, a face dessa pedra aqui, ó, essa aqui, ela tem que ficar alinhada de fora a fora. Mas o terreno aqui, pessoal, é fora de esquadro. Para vocês terem uma ideia, eu vou medir da pedra galgada aqui na parede para vocês terem uma ideia. Eu vou baixar a câmera aqui para vocês terem uma noção, beleza? Já comigo aí. Bom, vamos lá. A dica, pessoal, é o seguinte. Sempre que vocês forem colocar pedras assim, que tem uma continuidade, vocês têm que seguir sempre a linha do piso aqui já assentado. A junta do piso aqui já te serve de referência para você poder assentar essas pedras retinhas. Por quê? Você vai fazer o seguinte, ó. Então, daqui nessa pedra, ó, da face da pedra de fora, no piso, está dando 19 centímetros, certo? Então, todas as floreiras têm que ficar com a face da pedra por fora, com 19 da face da pedra aqui. Nessa junta, tem que estar sempre com 19, pelo menos no meu caso aqui. Então, todas as pedras de fora a fora vão ficar com 19. Só que o tamanho da floreira vai mudar. Por quê? O terreno, pessoal, ele é fora de esquadro. Pra vocês terem uma ideia, ó, aqui, ó, ele está dando 45. Vamos ver lá na última floreira. Lá na última, a distância entre a pedra e o muro fica diferente. Por quê? Porque o muro está fora de esquadro. Aqui, a floreira vai ficar maior. Lá no final do muro vai ficar menor. Vamos lá. Essa aqui é a última floreira que eu vou sentar, certo? Aqui, ó, está com os mesmos 19. Está com os mesmos 19 aqui. Só que aqui, ó, ele já está com 51. Então, pessoal, aqui, essa floreira vai ficar maior com relação à última floreira. Só que quem olhar essas pedras aqui, a face de todas as pedras vai estar alinhada com o piso. Ou seja, todas elas vão estar com a mesma distância. E é isso que vocês têm que se atentarem aí. Quando vocês forem colocar pedras que têm uma sequência, uma continuação. Use o alinhamento aqui, ó, usem o alinhamento do seu piso como referência pra você galgar a face das pedras. Então, aqui está com 19 e aquela lá está com 19. Vocês perceberam que a primeira pedra lá na frente, ela está faceada aqui pro lado de dentro da floreira. Essa aqui passou. O que a gente vai fazer? A gente vai colar ela aqui e depois a gente vai cortar esse excedente aqui e tirar fora. De modo que quem olhar isso aqui vai ficar sempre do mesmo tamanho, 19 centímetros, em todas as floreiras. Estamos fazendo 45 em todas as pedras. E nós vamos colar, pessoal, essa pedra. Pedra sobre piso. Com qual produto? Vamos colar com esse produto aqui, ó. É um produto novo da Quartzulite, exclusivo pra esse tipo de coisa, chama Fixa Tudo. Eu vou mostrar a aplicação desse Fixa Tudo pra vocês, colando as peças no outro vídeo. Esse vídeo foi pra dar a dica, pessoal, pra seguir o alinhamento aqui, pras as pedras ficarem alinhadas. Pra vocês terem uma ideia, ó, vê como é que ficou lá. Aquelas duas lá já tá galgada. Aquelas duas pedras lá já tá galgada. Ó, as duas floreiras lá já tá com 19. Tá vendo? Fica retinho. Você segue o alinhamento do piso aqui. Show de bola. Faz 45, corta e cola. Depois eu vou mostrar a colagem com o produto da Quartzulite. Fixa tudo da Quartzulite. Beleza, pessoal? Essa foi mais uma dica aí do canal Azulejista pra você que tá em obra. Que é aquelas dicas legais ali pra você deixar tudo filezinho. E, pessoal, se você quiser pegar todos os macetes dos Azulejistas profissionais, se quiser saber tudo que eu faço na obra, entra no meu curso aqui embaixo, azulejista.net. Se inscreva e aprenda comigo todas as minhas técnicas e tenha assessoria comigo pro WhatsApp. Sempre que você precisar... Fran, eu tô precisando de uma dica aqui. Manda pra mim foto ou vídeo. Eu vou explicar pra você o que você tem que fazer da melhor maneira possível. Eu vou estar te ajudando sempre. Beleza? Mais uma vez, pessoal, agradecemos aí. Curta, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários, novos comentários pra uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.